Oelho e o sol, e tão só, fazem, pacacinhos no cipó, fazem, passamos, vamos amar, gatinhas com seus gatões, fazem tantos ritos de paz. Os garanhos fazem, esses fazem demais, leões ao léu, sob o céu, fazem, os ossos lambuzando-se no mel, fazem, passamos, vamos amar, passamos, vamos amar. Hoje, a turma que vai conhecer, muito bom, cê vai se divertir com seus amigos, são irmãs, desde muito energia no ar, no mundo de você, hoje, depois de te tapas, beijos, que não de você, tem caceta e planeta urgente. Caceta e planeta, urgente oferecimento. Nova Danone Costi 6 e Sabor.